Outra coisa, e aí não tem como não dizer isso, se a maioria esmagadora, eu não tinha nem esse número de cabeça, esse percentual de professores de 16 horas é altíssimo, é evidente que isso passa pela questão salarial, evidente que isso passa. Por que que o professor tem a opção das 16 horas? Porque precisa buscar sua sobrevivência fora da rede. Não tem uma outra maior explicação, né? Porque a hora que uma política de tempo integral for efetivamente garantida em termos salariais, eu acho que esse é um caminho para que você tenha um menor número de professores nas 16 horas. Essa é uma questão central e é algo que vem de longa data, essa desvalorização, essas perdas salariais, vem de longa data. Mas a gente não pode nunca perder a luz sobre qual é a principal razão desse número enorme de professores de 16 horas, que dificulta muito atingir o plano. É uma questão central de sobrevivência. É isso que está colocado, né?